Olá, olá, minha gente. Hoje eu vou falar da Beolar, 50 anos da Beolar, eu vou falar da Cláudia Cipriano, da família Cipriano, eu me encontro aqui na Exclusive, Beolar Exclusive, e a Cláudia vai falar do passado, presente e futuro dessa grande empresa que eu orgulho de todos os mineiros. Primeiramente, é um prazer, uma honra estar aqui hoje falando da Beolar, uma empresa que foi fundada pelo meu pai em dezembro de 67. E como vocês muitos já conhecem a Beolar, eu acho que é importante frisar um pouquinho do passado para aquela nova geração que está vindo. Beolar começou a sua história na Avenida Paraná, que era o corredor de material de construção na época. Então, Paulinho, meu pai com essa visão empreendedora, ele foi o primeiro a abrir uma loja realmente com serviço personalizado, de atendimento ao cliente, com lojas espalhadas pelo salão. Então, antigamente as lojas atendiam nos balcões e como hoje os home centers, os clientes ficavam em pé. Então, isso realmente trouxe aí uma inovação nesse mercado. Hoje ainda estamos sediados na Avenida Pedro II, onde é a nossa matriz. E posteriormente, depois de 10 anos, esse segmento passou a migrar para casas dentro de shopping centers. Então, foi criado o Raja Casa Shopping, onde a Beolar também, juntamente com o Ponteio, e a Beolar, não perdendo a oportunidade, abrimos a primeira loja também nesse segmento dentro de um shopping. Do Raja, acabamos migrando para a loja exclusiva, que é a Beolar exclusiva, onde estamos hoje. Então, hoje é o presente da Beolar. Pode-se dizer que Beolar é uma loja especializada, onde temos produtos das mais diversas, desde o material importado da Itália, da Espanha, como produtos básicos. Um ponto forte do meu trabalho é realmente o trabalho em equipe. Eu acredito que um trabalho de equipe, ele te dá a possibilidade de você ter diferentes pontos de vista. A gente não está simplesmente fazendo uma mudança do nada. Foi feita toda uma pesquisa de mercado, ouvindo os arquitetos, ouvindo o cliente final. Então, hoje o presente da Beolar é esse. É uma empresa especializada. Temos uma pronta entrega com estoque. Temos um atendimento personalizado dos nossos, da equipe de venda. E, enfim, tudo que eu acho que a gente pode servir de melhor o cliente. Temos o nosso site, que é um site também pioneiro nessa questão no mercado que a gente atua, porque ele é baseado em uma estratégia CEO, ou seja, não é um site só comercial. E sim um site de conteúdo, onde o cliente, Paulinho, ele pode ter lá acesso a novidades, lançamentos do mercado, mas também dicas de arquitetos que tiveram dificuldades durante a obra, aquilo que deve ser usado num produto, que não pode ser usado. Enfim, todas as dificuldades que a gente enfrenta numa obra. Então, assim, a Beolar hoje é uma loja especializada no atendimento, tão só para os arquitetos, mas também para o cliente final. Temos aqui vendedores capacitados que podem ajudar o cliente final, mas também pretendemos aí ser uma loja referencial no atendimento ao arquiteto design. Esse ano a gente está participando de nove ambientes lá na Casa Cor, né? Como aí a Beolar está fazendo 50 anos, é nada um lugar mais do que escolhido para expor os nossos... Bela vitrine. Exatamente. Além daqui da Beolar exclusiva. Está com você, Marcelo, com esses profissionais que fazem e acontecem com a Beolar nesses 50 anos. A Beolar é uma parceira de longa data e nos fez o convite a participar da Casa Cor, na sala de banho e está sendo uma experiência incrível. Muito legal participar com a Beolar. O conceito do nosso ambiente era trazer uma coisa que tivesse uma homogeneidade do piso e parede. E a gente usou um acabamento da roca, que é o Marble Monte Blanco e ele é esmaltado. Você pode usar tanto no piso quanto na parede e ele tem em 80 por 90. É bem legal, ele é claro, traz a transparência para o ambiente, bem bacana. Todas as louças a gente escolheu. Os metais são da DECA, que é a linha Black Matte, que é uma linha de lançamento também que tem na Beolar. Junto com a Jacuzzi, que é a nossa banheira de imersão. E todas as peças. Um revestimento cimentístico que chama da capo. Ele é bem legal, que você pode usar tanto na parede como no piso. E você tem várias versões, cores, acabamentos. A Beolar dá um treinamento para o profissional, que vai fazer esse tipo de serviço, pintor ou acabamento de finalização. É um revestimento que chama Slim Flex, que é da Fabricate. E ele é muito bacana porque ele é uma película bem fina e você pode usá-lo em revestimento de drywall. Se você quiser fazer uma reforma menor, não tem tanta quebradeira, você pode usá-lo. E tem várias versões, várias cores e acabamento. A Beolar veio para mim como um presente. Ela conseguiu traduzir para mim tudo o que eu precisava. Ela me forneceu o porcelanato em grande formato, que era a grande diretriz do meu projeto, possibilitando fazer o revestimento das paredes e todas as bancadas com a grandiosidade que eu precisava. Esse porcelanato é da marca Fiandre, distribuída pela Level no Brasil e é exclusividade na Beolar, em Belo Horizonte. E é um material maravilhoso. A outra coisa que a Beolar me forneceu também, como grande parceira que é, é o Cobogó, que é um elemento muito forte aqui no espaço também e faz a divisão da área de consulta e a área de terapia capilar, que representa um pouco do espaço da clínica original. A Passeira da Beolar é sempre muito gostosa. E eles sempre me apoiaram aqui no espaço, no Estúdio Gourmet. E aí eles entraram com os acabamentos, com o piso, o revestimento do mobiliário e bancada. Então, a ideia da paleta de cores partiu do piso, basicamente, da parede, que é esse tom de cinza, né? E ele remete a um cimento queimado, tem uma textura muito bacana esse piso da Portinária. A parceria com a Beolar foi primordial para a execução do meio ambiente, porque através dela eu consegui trazer elementos rústicos, mas também agregando beleza estética para o loft. Principalmente no piso em porcelanato de concreto da Elizabeth e nos porcelanatos marmorizados, que eu utilizei tanto nos detalhes dos móveis, quanto também para fazer as bancadas da cozinha e de jantar. Além disso, também um outro elemento de rusticidade que eu utilizei foi os tijolos da Brick Studio na linha Silver. A parceria da Beolar é sempre rica, muito rica. Nós tivemos toda a liberdade de escolha de materiais e eu pude escolher realmente, porque aqui, nessa casa, a gente queria fazer banheiros especiais, de acordo com o casarão tombado. Esses banheiros aqui da recepção da área do Hall Social, nós tivemos a inspiração das pedras, das pedras calcárias, das pedras cinzas, dos granitos, dos guinaces de Minas Gerais. E, como antigamente se fazia muito banheiro de pedra, muito revestimento de pedra, nós trabalhamos com porcelanato em três tipos de abordagem. O piso é antiderrapante interno, ele sobe nas paredes com o antiderrapante externo, que ele é mais similar à pedra mesmo, na textura, no brilho, no pouco brilho, e nas bancadas que a gente trabalhou com ela polida. Mas a ideia era dar um aconchego da pedra, como se o banheiro tivesse sido todo escavado na pedra. E essa linha de pedra da Portinari me encantou. E a gente resolveu fazer um material só, piso e parede, para fazer esse banheiro mais delicado, mais clean, mais solene. A parceria Beolar sempre é muito reconfortante, porque toda vez que a gente solicita algo, se não tem na loja, eles procuram atender a gente sempre. E estou muito feliz, neste ano, estar na Casa Cor com os produtos Beolar. O meu espaço, o banho, ele foi todo concebido para um par, por isso as cores neutras. No revestimento da parede, eu utilizei o Onix White, da Elizabeth, que também é um grande parceiro. No piso, o Absolute Black, inclusive na bancada, em porcelanato, que deu um acabamento perfeito. Foi fantástico. Eu acho que foi o primordial, assim, a escolha, junto com a Beolar, eles abriram todas as portas para a gente, para a gente especificar os produtos dele. Eu tive duas escolhas. Na verdade, a mesma empresa que a Elizabeth, eu optei pelo LeBlanc, eu fiz uma bancada esculpida, que é um trocador, um móvel multiuso, que do lado do trocador, eu acoplei a banheira. Que quem tiver um ponto hidráulico perto do quarto, eu acho que essa ideia é bastante prática e deixa o dia a dia da mãe mais prático, mais funcional. E como que é uma área molhada, eu subi esse revestimento na parede, nesse detalhe. Então, é um revestimento que faz lembrar o calacata, então, é um revestimento bastante nobre. E do outro lado, na entrada do quarto, eu usei o primitivo, que é da mesma empresa. É uma régua de 1,6m por 16cm. E apliquei ela no detalhe como escama de peixe, para ficar uma coisa mais diferenciada do produto. A parceria com a Beolar foi fundamental nessa história. Eles forneceram para a gente esse piso, que é um piso de altíssima tecnologia. É um piso da Level, é o New Hawk Light Grey, ele tem um acabamento mate, ele é outra resistência. E a gente inaugura no Brasil esses super grandes formatos, 1,80 por 90, que permite uma paginação super legal, diminuição de juntas, e facilidade de limpeza. E esse aspecto natural, que é muito bacana. Outro elemento que a Cláudia me apresentou, até então não conhecia, a Cláudia Cipriano é uma figura incrível, uma gestora fabulosa. E a Beolar, inclusive, está a cada dia mais cheia de novos produtos e alta tecnologia. É o Max Nano Prime, é uma evolução do Nano Glass, e além de altíssima resistência, abrasão absurda, permeabilidade quase próxima de zero, tem esse aspecto incrível. Ele está aplicado na bancada e no tampo da nossa mesa. A parceria com a Beolar foi sensacional, o prazo deles, uma relação construída de amizade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto